Mais um episódio impecável da série The Last of Us trazendo uma grande mudança sobre os infectados. Vale ressaltar que a produção decidiu remover os esporos presentes no game da série por questões de lógica na forma que queriam retratar a infecção. No segundo episódio, inicialmente, é possível ver o início de tudo, com o fungo aparecendo em um humano e os ataques acontecendo pela primeira vez. Porém, o que chamou a atenção do público foi uma grande novidade que não está presente no jogo e já chegou gerando situações preocupantes. Analisando o caminho que eles deveriam atravessar, Ellie nota que uma horda de infectados parecia estar conectada de alguma forma. Tess percebe que é como uma consciência coletiva transmitida entre eles e explica que se você pisar em uma dessas ramificações do fungo, um alerta geral será emitido com um indivíduo enviando um sinal para todos os outros infectados na área, gerando assim um ataque em horda centralizado em um único ponto. Essa modificação por si só já é muito interessante. Entretanto, fica melhor ainda ao saber que essa adição vem de algo real presente na natureza e isso pode ser encontrado numa forma de comunicação das árvores. Ao contrário do que muitos imaginam, as árvores não são solitárias e trocam diversas informações com suas vizinhas, conforme informa o site Escola de Botânica. Cientistas descobriram que essa rede subterrânea de fungos conecta as plantas que estão próximas em uma espécie de internet vegetal, que é composta pelos numerosos filamentos dos sungos e que recebem o nome de micélio. Pesquisas indicam que cerca de 90% das plantas terrestres têm uma relação simbiótica com os sungos, as micorrisas. Os sungos associados com as raízes das plantas permitem troca de nutrientes, como também o envio de mensagens de alerta. Por exemplo, quando as plantas se sentem ameaçadas por um parasita ou predador. Pelo fato dessa rede de micélios ser muito ampla e emaranhada, ela permite que muitas das plantas diferentes desfrutem da mesma troca de informações. A série The Last of Us provavelmente aproveitou dessa informação da natureza para criar esse contexto na produção. E essa não é a primeira vez que Neil Druckmann, criador do game e da série, utiliza de recursos reais para serem trabalhados em sua ficção. O fungo Cordyceps, responsável pelo surgimento dessas criaturas nesse universo, não é uma criação ficcional e existe na natureza. Conforme apontado pela professora de biologia Vanessa dos Santos, no site Brasil Escola, as principais vítimas são insetos, sendo que as formigas têm os casos de infecção mais notáveis. O comportamento de uma formiga infectada se assemelha ao de um zumbi, o que pode ter servido de inspiração. E que loucura isso, né? Mostra todos os cuidados na criação desse universo e o desenvolvimento dessa história. E principalmente essa edição muda muita coisa e percepção do público que jogou o game e vai assistir, pois é outro perigo que está sendo adicionado a esse contexto de The Last of Us. E galera, nem deu tempo de eu me apresentar. Eu sou o Daniel da Taberna Geek e quero pedir para você deixar o like nesse vídeo para impulsionar esse conteúdo. Estarei trazendo mais informações de The Last of Us aqui no canal. E por isso, é importante que você se inscreva e ative o sino de notificações para não perder nada que sai por aqui. E compartilha, né? Compartilha o vídeo, comenta aí embaixo o que você achou dessa curiosidade e novidade que a série implementou. E também tem o meu Instagram aqui para quem quiser seguir e está trocando ideia lá, o meu perfil pessoal. E do Taberna Geek, vai lá dar uma seguida aqui e tem posts interessantes em ambos, principalmente lá no Taberna Geek, para ser bem realista. Obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!